Assim como na vida, às vezes o mar não tá pra peixe, o lago não tá pra peixe, nem o rio. E quando as águas não estão pra peixe, a gente precisa continuar remando, 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 até encontrar águas mais calmas, encontrar remansos onde se concentram os peixes. E se você ficar parado, meus amigos, observem o vento tocando nas águas. Ele te leva pra onde ele quer, e não pra onde você quer direcionar o barco da sua vida. Então não importa qual problema você está passando, não importa a luta que você está passando, continue a remar, continue a remar até encontrar águas melhores na sua vida, até encontrar o cardume de Tucunaré, não importa, não fique parado, não importa o que você está passando, apenas remem, deixa de mimimi e remem. Um abraço do Moraes.